O salmo de hoje reza o seguinte, fazei-me conhecer a vossa estrada ó Senhor. Quando nós lemos o antigo testamento, todos os homens e mulheres que buscaram a Deus, eles suplicaram que Deus concedesse a eles essa graça de conhecer o caminho de Deus. Por quê? Porque nenhuma pessoa nasce conhecendo os caminhos de Deus, como nós não nascemos falando e muitas outras coisas que não sabemos, ao longo da vida nós vamos progredindo, não nascemos andando, vamos aprendendo. Então, ao longo da vida é uma série de aprendizados, inclusive não nascemos conhecendo a Deus, vamos aprendendo. Por isso o salmista diz, fazei-me conhecer a vossa estrada, o vosso caminho ó Senhor. Também ao longo da vida nós vamos aprendendo o caminho do mal, vamos também aprendendo o caminho do mal. Aqui, nessa segunda-feira, o salmista clama, fazei-me conhecer vossa estrada, vosso caminho, vossa trilha Senhor. Por que então, Deus enviou seu Filho? Deus enviou seu Filho exatamente para nós aprendermos dele o caminho. Se lembram de nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora então o anjo veio e ela aprendeu com o anjo do Senhor o caminho. São José, ontem o cáter fazia uma exposição sobre São José. São José, que ele foi aprendendo o caminho do Senhor. E é tão bonito isso, porque logo após a anunciação, a primeira coisa que Maria faz é correr para a casa de Isabel. Ela faz um caminho para a casa de Isabel, para levar o caminho. Jesus é o caminho, ela trilha uma estrada para levar o verdadeiro caminho para a casa de Isabel. Para Isabel também fazer conhecer, para Isabel conhecer o verdadeiro caminho. Se lembram das bodas de Caná? Maria trilha um caminho, Jesus é o caminho. Vai até aquela família, aquela festa e lá Maria intercede e faz aquela família conhecer o verdadeiro caminho, o verdadeiro vinho. Lá já havia um vinho, porém eles não conheciam o verdadeiro vinho. O verdadeiro vinho é Jesus. Lá já havia um caminho, porém eles não conheciam o verdadeiro caminho, o verdadeiro caminho, Jesus. Sabe por que nós estamos aqui desde as oito horas? Rezamos o rosário, rezamos o terço, a Nossa Senhora desatadora de nós, a Santa Novena e a Missa, porque nós também queremos conhecer o caminho. Eu suplico a intercessão de Nossa Senhora, por você que está aqui presencial. Por todos vocês nas redes sociais, no Brasil e no mundo inteiro. Que por intercessão de Nossa Senhora, seja concedido a você e a sua família, a graça de você, de nós, conhecermos o verdadeiro caminho. O verdadeiro caminho que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A nossa Senhora, seja com o Filho e o Espírito Santo.